E aí galera, eu sou a Luana Ariexa e eu sou a Giovana e a gente vem aqui fazer um convite para vocês meninas de 11 a 17 anos que jogam basquete para a nossa seletiva. Tá interessada? Então anota aí, há dados e horários para não esquecer, hein? A seletiva acontecerá no Colégio Amorim, Unidade Tatuapé, que fica na rua Serra de Bragança, 442. Meninas de 11 a 14 anos, das 14 às 15 horas. Meninas entre 15 e 17, das 15 às 16 horas. Venha fazer parte do nosso Colégio, que é referência no esporte. Oi galera, eu sou o Rodrigo Alves e gostaria de fazer um convite para vocês. Você é atleta federado e não federado, entre 11 a 17 anos, venha fazer parte da nossa equipe de basquete do Colégio Amorim. As seletivas acontecerão dia 28 de novembro, Unidade Tatuapé, Rua Serra de Bragança, número 442. Meninos de 11 a 14 anos, das 10 às 11 horas. Tchau. 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 Tchau.